Nesta noite gostaria de trazer uma mensagem aos irmãos que fala sobre conhecermos e querermos no amor de Deus. Amém? Gostava de ler uma passagem em Efésios 3, 17 a 19 que diz Para que a Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder-te perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Querido Paisinho, nesta noite nós te pedimos para que os nossos corações, as nossas mentes possam estar libertas, Senhor. E ajuda-nos a conhecer o Teu perfeito amor por cada um de nós. Senhor, nesta noite se traz uma revelação nova e fresca do que é o Teu perfeito amor, Senhor. Nós queremos conhecer esta profundidade, Senhor. Nós queremos ir mais além e saber que Tu és o Deus que nos ama e que tem prazer em nós, Senhor. E nós recebemos a Tua Palavra, Senhor, nesta noite. Amém. Amém. E então, eu gostaria de pedir também aos irmãos para abrirem em 1ª de João 4. E nós vamos ler aqui alguns versículos. E então, em 1ª de João 4, começando aqui pelo versículo 16, diz assim, E nós conhecemos e nós queremos no amor que Deus nos tem, nós conhecemos e nós queremos no amor que Deus nos tem. Amém. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. E então, diz conhecer e querer. Não diz apenas conhecer o amor de Deus, fala em conhecer e em querer no amor de Deus. Nós podemos conhecer que alguém nos ama, mas nós podemos não crer que essa pessoa nos ama. E eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, um marido e uma mulher, as mulheres normalmente têm a tendência para fazer mais estas perguntas do que os homens, não é? Mas volta e meia lá se vira a mulher para o seu marido. Tu amas-me? Então a mulher sabe que o marido a ama, mas ela às vezes não está muito a crer nesse amor. Sabe-se lá porquê? O que é que o marido terá feito para ela não estar a crer? Na verdade, o nosso Deus, ele diz conhecer e querer. Podemos dar outro exemplo entre os pais e filhos. Há filhos que não creem no amor dos seus pais. E no entanto, os pais amam-nos tanto, têm uma paixão pelos filhos que davam a sua vida pelos filhos. Mas eles não creem no amor que os pais lhes têm. Então nós temos que crer na verdade desse amor. Amém? E então vamos ler o versículo 17, que diz assim, Nisto é perfeito o amor para connosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Amém? Então, o perfeito amor de Deus diz que nós não somos julgados por aquilo que nós fazemos, mas nós podemos ter confiança. Nós podemos ter confiança naquele que está sentado à direita de Deus. Amém? Nós podemos ter confiança em Jesus Cristo. E muitas vezes nós fazemos perguntas na nossa cabeça, no nosso coração. E nós, será que eu estou a fazer tudo para agradar a Deus? Será que Deus tem prazer em mim? Mas na verdade essas perguntas são erradas. Aquilo que nós devemos perguntar é, Será que Deus tem prazer em Jesus? E os irmãos respondem, sim. Será que Deus te agrada em Jesus? Sim. Porque Ele é que é o nosso Redentor. Nós não nos redimimos a nós próprios. Então nós temos que olhar para Jesus. É Ele que tem que dar prazer ao Pai. É isso. E assim como Ele é, assim somos nós também neste mundo. Amém? E vamos seguir para o versículo 18. E diz, No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. E algumas traduções dizem, No amor não há medo. E o que é que é medo? Muitos podem ter medo da condenação, Medo de irem para o inferno, Medo da doença, Podem ter medo de ficarem sem trabalho, Vêm todas as notícias e À nossa volta só há medo, Medo da crise, Medo que os nossos filhos não vão para boas escolas, Medo que os nossos filhos não tenham sucesso, Medo de perder o trabalho, Medo, 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 medo. Mas a verdade é que o perfeito amor Afasta todo o medo. Não é só algum medo, Mas é todo o medo. E reparem, Não é o nosso perfeito amor. Porque o nosso amor por Deus está, Certamente, Que ele é imperfeito. Mas é o perfeito amor de Deus por nós. É o perfeito amor dele por cada um de nós Que afasta todo o medo. Amém? E no versículo 19, Nós vemos também, Nós o amamos a ele, Porque ele nos amou primeiro. E se calhar já muitos de nós ouvimos dizer, Tu não amas a Deus o suficiente, Tu não te entregas a Deus o suficiente, Não há paixão na igreja, Não há fogo, Não há sede por Deus. As pessoas não oram o suficiente. E o que é que os irmãos, Qual é o elemento comum nisto? Nós não fazemos, Nós não temos, Nós isto, Nós aquilo. E o que é que é isso? É a lei. Isso não nos fala da graça de Deus, Isso fala-nos da lei. E a lei diz sim, Que nós temos que amar a Deus De todo o nosso coração, E com todas as nossas forças. E por isso, É que muitos ao longo dos tempos, Jovens, adultos, Se afastaram da igreja. Porque eles não conseguiam ter este perfeito amor. Porque eles nunca conseguiam alcançar este amar a Deus, De todo o coração, Com todas as suas forças. Porque a lei, Ela não nos aperfeiçoa, A lei traz condenação, A lei traz morte. Amém? E a lei, Ela não está baseada no amor de Deus por nós, Está baseada no nosso amor por Ele. E a graça, Que é o que nós vivemos, Baseia-se no amor dEle, Por nós. Amém? E, Nós vemos, Na noite da ceia, Em que Jesus, Anunciou que alguém, Que algum dos discípulos o iria trair, Eu gostava de falar, De dois discípulos, Que representam dois tipos de cristãos. Nós temos o exemplo de João, E nós temos o exemplo de Pedro. Então, Quando nós vemos João, João é referido na Bíblia, Como o discípulo a quem Jesus amava. E quantos de nós pensámos ao longo dos tempos, Ou quando ouvimos falar sobre isto, Que Jesus amava mais a João, Do que os outros discípulos? Se calhar tivemos tendência para pensar isto, E nem nos apercebemos, Que Jesus, Que o nosso Deus, Não é assim, Ele não ama mais a uns do que a outros, Senão Jesus só vinha por uns, Não vinha por todos. Mas a verdade, É que Jesus amava João, Como amava todos os outros, Da mesma forma, Com um amor incondicional. Porque o amor de Deus é isso, Não há nada que nós possamos fazer, Que o faça amar-nos mais, Mas também não há nada, Que nós possamos fazer, Que o faça amar-nos menos. Isto é o amor do nosso Deus, Amém? Então, Jesus amava João, Assim como ele amava todos os outros discípulos. E então, Eu fui ver um pouco, E onde é que está escrito, Estes versículos, Que dizem, O discípulo, A quem Jesus amava. Está no evangelho de João, Não está no evangelho de Mateus, Nem de Marcos, Nós não vemos Marcos a dizer, Olhem, O discípulo, A quem Jesus amava, Não, Marcos fala de João. Então João, Estava-se a referir a ele próprio, Como o discípulo, A quem Jesus amava. Ou seja, Eu, Vamos dar aqui um exemplo, Que não aconteceu, Mas vamos fazer de conta, Que eu ia com a Sandra, E nós íamos comer uma pizza, Ia a um restaurante, E eu estava a falar disso com a Selmy, E eu virava-me para a Selmy, Olha, Eu no outro dia saí com a Sandra, E, A Sandra estava lá na Pizete, Por exemplo, E aquela, A quem Jesus amava, Foi com a Sandra, E estava-me a referir a mim própria. Então era isso que João estava a fazer. Então, O que é, Pronto, Isto parece um pouco, Ai, Até parece orgulho, Estar a dizer as coisas assim, Mas não, O que é que João estava a fazer? João estava a praticar o amor de Deus, João estava a receber o amor de Jesus por ele, Então, Ele sabia que era tão forte, Tão forte, Quer dizer, Eu sou aquele a quem Jesus ama. E quando nós vamos a algum sítio, Quando nós entramos, Vamos dizer, Aqui numa instituição do Estado, E nós vamos tratar de algumas coisas que precisamos, Nós podemos ir com confiança, E saber, Nós somos aqueles a quem Jesus ama. Amém? Pronto, E então, Ele também sabia outra coisa, Ele sabia que coisas boas acontecem, Aqueles que conhecem, O amor de Jesus, Como por exemplo, A nossa autoestima, Quando nós conhecemos verdadeiramente, O amor de Deus por nós, Nós não nos deixamos abater, Por causa de uma crítica, Porque alguém falou mal de nós, Ou porque o outro, Até inventou uma história, E eu disse uma mente, Não faz mal, Nada disso importa, Ai, este teste não correu tão bem, Ai, que eu agora, Ai, como é que eu vou fazer? Não, Olha, Este não correu tão bem, Não faz mal, Deus é comigo, E eu no próximo, Vai correr melhor, Ai, Esta situação na minha vida, Não foi bem aquilo que eu esperava, Não faz mal, A nossa autoestima continua em cima, Porque nós sabemos, Porque nós conhecemos, E nós queremos, No amor de Deus por nós, Amém? No entanto, Vemos aqui o outro exemplo de Pedro, Pedro, O nome dele significa rocha, E neste caso, Pedro representa a lei, Então, Num lado, Nós temos João, Que se inclinava, Perante Jesus, Que ele se inclinava aos pés de Jesus, Ele inclinava-se, Para ouvir Jesus, E do outro lado, Nós temos Pedro, Que dizia, Jesus, Mas se alguém te trair, Eu jamais te trairei, E ai daquele que se levantar contra ti, Eu mato-os a todos, E eu vou até aos confins da terra, Por ti Jesus, E eu nunca, Nunca falarei mal de ti, E todos nós sabemos, Qual é o resultado, Então qual foi o resultado? É que Pedro, Nessa mesma noite, Negou a Jesus, Três vezes, E João, Estava aos pés da cruz, Então, Num lado nós temos a lei, E do outro lado, Nós temos a graça, E não significa, Que Pedro fosse pior do que João, E João melhor do que Pedro, Não, Não tem nada a ver com isso, E Jesus não amava mais a João, Do que amava a Pedro, Tem a ver que João conhecia, E ele queria, No amor de Deus por ele, Não, Ele não confiava, No seu próprio amor, Por Jesus, Mas no amor de Jesus por ele, Amém? E a verdade é que até Pedro sabia, Que havia alguma coisa diferente em João, Que havia ali qualquer coisa, Que fazia com que o relacionamento fosse diferente, E quando eles estavam à mesa, E que Jesus anunciou, Que algum dos discípulos o iria trair, Pedro queria saber quem era, Não é? Assim como todos nós, Iríamos ficar curiosos, Pedro também ficou, Porquê que Pedro não se virou diretamente para Jesus, E lhe perguntou, Olha, Quem é que te vai trair? Não, Os irmãos podem ver isto em João 13, 21 a 24, Pedro vira-se para João, Olha, Olha, Pergunta aí a Jesus, Pergunta-lhe quem é que o vai trair, Pergunta-lhe qual é o discípulo, Porquê? Ele sabia, Ele tinha consciência desta distância que havia entre ele e Jesus, E tinha consciência de como, A graça, Como conhecer o amor, Aproximava João de Jesus, Então quando nós conhecemos o amor, Nós estamos perto, Quando nós não conhecemos, Quando nós não cremos no amor, Nós estamos longe, É como se houvesse uma distância, Como se houvesse uma barreira, Mas João, Ele sabia que João podia falar diretamente com Jesus, E, Como é que isto, Como é que é isto hoje para nós? Na verdade Jesus para nós, Ele foi um pagamento, Mais do que suficiente, Extra, Mais do que, Do que tudo e mais alguma coisa, Jesus foi para nós, E, Vamos dar aqui um exemplo, Por exemplo, Eu tenho uma dívida de 100 mil euros ao banco, E a Cristina, Vai lá ao banco, E ela pergunta ao Senhor, Então, Mas quanto é que a Débora está aqui a dever neste banco? E a Cristina, E eles dizem-lhe 100 mil euros, E a Cristina, Visto que ela é uma mulher bondosa e generosa, Vira-se para eles, E diz, Mas não faz mal, Têm aqui um milhão, Tomem já aqui um milhão, Mas não, Ela só está a dever 100 mil, Não, Mas tomem aqui um milhão, Com o restante, Vocês façam o que quiserem, É, não é Cristina, Tu gostas da ideia? Vocês façam o que quiserem, Com os 900 mil, Dão para caridade, Ponham aí numa conta, Se ela voltar a ter outra dívida, Façam o que quiserem, Mas aceitem um milhão, E é isso que Jesus é para nós, Ele é mais do que suficiente, Não há nada, Que nós possamos fazer, Que o seu amor, Que o seu sangue, Não cubra, Não há nada, Não há nada, Que nós possamos fazer, Irmãos, Amém? E, Eu ouvi este exemplo de um pastor, E eu achei tão interessante, Porque eu pensei no meu marido, E eu pensei que o meu marido, Iria reagir da mesma maneira, E se calhar, Alguns dos homens, Aqui presentes também, Isto porque os homens são mais, Envolvem-se mais com estas coisas, Do que as senhoras, Então este pastor, Ele estava, Ele ia pregar, Estava a sair de casa, Para ir para a igreja, E à medida que ele se aproximava do carro, Ele vê um casal à sua frente, Que tinham estacionado o carro ao lado dele, E quando o senhor está a abrir a porta, Pão, Abre com a porta contra o carro dele, E o pastor, Fica, Ai, E o senhor, Abriu a porta, Bateu no carro, E ainda olhou para o pastor, Como se, O pastor é que tivesse feito alguma coisa de mais, Que é o que estacionou o carro muito perto, E este pastor, Cheio do Espírito Santo, Cheio da palavra de Deus, Entra no carro, Ele, Usando a expressão dele, Ele diz que ele tinha as narinas a fumegar, E ele entra no carro, E ele diz, Deus, Eu estou zangado, Tu viste o que é que este homem me fez? Ele bateu-me, Ele riscou-me, O carro, Ele amalgou-me, A porta do carro, E ainda olhou para mim daquela forma, E Jesus, Deus, Muito calmamente, Assim como o nosso Deus faz connosco, Vira-se para ele, Olha lá, Mas sabes uma coisa? Eu amo aquele homem, Tu amas aquele homem, Tu conheces, Sim, sim, Fala-me dele, Fala-me dele, E Deus, Não, 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 Eu amo aquele homem, E tu sabes, Ele é assim, Porque ele não conhece o meu amor, Ele é rabugento, Ele é azedo, Ele é antipático, E olha, Tu tiveste-o durante uns minutos, Imagina a esposa dele, Que tem que viver com ele, E ele, Poxa, é verdade, E olha, E já que estamos a falar no assunto, Porquê que tu estás preocupado com o teu carro? Eu posso dar-te outro carro novo, E tu és abençoado, Porque tu conheces o meu amor, Porque tu crees no meu amor, Ele não, E ele ficou a pensar naquilo, E realmente, Deus tem razão, É incrível, Como é que o nosso Deus tem sempre razão, Não é? E pronto, E eu gostava de pedir aos irmãos, Para abrirmos em Romanos 8, 32, E diz assim, Romanos 8, 32, Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, Antes o entregou por todos nós, Como nos não dará também com ele, Todas as coisas, Será que nós podemos dizer isto juntos? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, Antes o entregou por todos nós, Como nos não dará, Também com ele, Todas as coisas, É todas as coisas, Irmãos, Não é algumas coisas, É todas as coisas, E nós já ouvimos o meu pai a dizer isto muitas vezes, Todas, Significa todas no grego, Significa todas no hebraico, Todas, É todas em todas as línguas, Amém? Então, Se nós estamos a viver alguma dificuldade financeira, Ou temos alguma dívida muito grande, E nós achamos que Deus não pode trazer libertação financeira para nós, Aquilo que nós estamos a dizer, É que, Finanças, É mais importante, Do que Jesus, Porque se Deus abriu mão daquilo, Que era mais precioso, Que era o seu filho, Então, Como é que ele também não nos dará todas as coisas? Então, Se não nós estamos a dizer que as finanças são superiores a Jesus, E na verdade, O nosso Deus, Ele não retém bênção alguma, Ele não nos retém bem algum, Amém? O nosso Deus, Ele nos ama, E ele deseja abençoar-nos, Ele deseja dar-nos todas as coisas, Amém? E gostava de falar aqui também, De outro episódio, Quando Jesus foi batizado, Antes de fazer qualquer milagre, E reparem, Antes de fazer qualquer milagre, Ele ouviu a aprovação do Pai, Quando ele é batizado, E quando ele se levanta das águas, Há uma voz do céu que diz, Este é o meu filho amado, Em quem eu me comprasse, Então, Ele ouviu a aprovação do Pai, Ele tinha a aprovação do Pai, Antes de fazer qualquer outra coisa, Nós não temos a aprovação do Pai, Porque nós fazemos, Nós já temos a aprovação do Pai, Antes de fazermos qualquer coisa, Amém? E em seguida, Jesus foi para o deserto, E após 40 dias de jejum, Ele foi tentado por Satanás, E reparem no que é que Satanás lhe diz, Satanás diz a Jesus, Se tu és o filho de Deus, E os irmãos não veem aqui uma diferença? Satanás esqueceu-se de uma palavra, É que Deus tinha acabado a dizer, Tu és o meu filho amado, Satanás não disse, Se tu és o filho amado de Deus, Ele falou, Se tu és o filho de Deus, A palavra amada, Ele tirou, E porquê que ele tirou essa palavra? Porque Satanás sabe, Ele sabe, Que a tentação, Ela não pode vir à nossa vida, Quando nós sabemos que nós somos amados por Deus, Amém? O nosso Pai terreno, Pode não ter sido o melhor, Pode não ter feito as coisas da melhor forma, Mas a verdade é que o nosso Pai Celestial, Ele nos ama, O nosso Pai Celestial, Ele tem prazer em nós, E quando nós sabemos isto, Quando nós temos verdadeiramente confiança, Nisto, Não há tentação que possa vir à nossa vida, Porque nós sabemos que nós somos amados, Nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem prazer em nós, Amém? E a verdade é que o nosso Deus, Ele deleita-se em servir-nos, Ele é Senhor, É verdade, Mas aquilo que Ele quer fazer, É lavar-nos os pés, É abençoar-nos, É dar-nos todas as coisas, E quando Ele faz isto, Ele é fortalecido, E nós vemos isto, Quando a mulher samaritana, Foi ter com Jesus ao poço, Jesus estava cansado, E à medida que esta mulher, Começa a receber de Jesus, Jesus começa a ministrar à vida dela, Nós vemos que Jesus que estava cansado, As suas forças foram renovadas, E aquela mulher saiu dali, Entretanto vieram os discípulos, Que trouxeram comida e bebida, E Jesus estava com força, Parecia que nem estava com fome, Porque na verdade, Quanto mais nós tiramos de Deus, Mais fortalecido Ele fica, Mais refrescado Ele fica, E para nós é difícil entender, Porque como seres humanos, Isso não acontece, Quanto mais tiram de nós, Mais cansados nós ficamos, Mais abatidos nós ficamos, Mas é precisamente o contrário com o nosso Deus, Quanto mais nós tiramos dEle, Mais Ele se deleita, Mais Ele fica forte, Mais Ele se sente refrescado, Porque é a natureza do nosso Deus, Amém? A sua natureza é, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Que Ele deu, O nosso Deus é o Deleita-se em dar-nos, Amém? E não foi mais uma vez, Porque nós fizemos alguma coisa, Foi porque Ele nos amou, Ele nos amou antes de nós fazermos, O que quer que seja, E, Infelizmente, Quando alguma coisa não corre bem, Se calhar, Um dos primeiros pensamentos que vem à nossa cabeça é, Ai, eu peguei, Foi por isto que aconteceu, Porque eu peguei, Porque eu disse aquilo e eu não devia ter dito, Ah, isto foi porque eu fiz aquela coisa ontem, E Deus lembrou-se, E agora aconteceu-me isto, E foi consequência daquilo que eu fiz ontem, E alguns até vão mais longe, Isto é consequência daquilo que eu fiz há 10 anos atrás, Mas, na verdade, O nosso Deus, Ele não nos castiga, E Ele não, Não nos abençoa, Baseado naquilo que nós fazemos, Ele abençoa-nos porque Ele nos ama, E porque Ele tem prazer em nós, Amém? O seu amor, É um amor ágape, É um amor incondicional, É um amor que se dá a si mesmo, E como nós já lemos há bocado, Foi porque Deus amou o mundo de tal maneira, Que Ele deu o seu único filho, Para que todo aquele que nele crê, Não pareça, Mas tenha a vida eterna, Amém? Ele deu o seu único filho, Por cada um de nós, Para que nós possamos ter vida, Não é para que nós possamos, Fazer isto bem, Para que nós possamos amá-lo de todo o coração, Para que nós possamos não roubar, Para que nós possamos isto, Para que nós, Não, Para que nós tenhamos vida, Amém? E vida em abundância, Amém? E isto é para todos aqueles que creem, Em Jesus, Todos aqueles que creem, No seu grande amor, Amém? E no início desta mensagem, Nós começámos por ler, Em Efésios 3, 17 a 19, E eu agora gostava de ler, Os dois versículos que se seguem, Gostava de pedir aos irmãos, Então para abrirmos em Efésios 3, E vamos ler os versículos 20 e 21, E diz assim, Amém? Ora, Aquele que é poderoso para fazer tudo, Muito mais abundantemente, Além daquilo que pedimos ou pensamos, Segundo o poder que em nós opera, A ele seja glória na igreja, E em Cristo Jesus por todas as gerações, Para todo o sempre, Amém? O nosso Deus, Ele deleita-se em surpreender-nos, E a medida dele é uma medida abundante, Amém? A medida de Deus em relação a nós, É de abundância, Amém? Vamos por isso crer, No seu grande amor por nós, Amém? E que a ele seja realmente dada, Toda a glória e toda a honra, Para todo o sempre, Amém? Amém? Amém?